Música Estamos aqui com Devinho Novaes, ele que é a nova revelação musical brasileira. Devinho, seja bem-vindo a nossa cidade. É um prazer imenso estar aqui em Pernambuco pela primeira vez em Canhotinho. Devinho Novaes está muito feliz, né? Que antigamente e antes quando eu comecei o sucesso eu pensava que ia estourar mais em Segipte, né? Mas graças a Deus está estourado todo o Brasil. E é isso aí, o boy está trabalhando cada dia mais. Fluxo dos fluxos. Devinho, conta pra gente um pouco dos seus primeiros passos no mundo da música. Meu primeiro passo no mundo da música foi há 9 anos de idade. Comecei a tocar cavaquinho. Pra você ver, eu com cavaquinho não tocava nem samba. Eu tocava mais arrocha, porque eu gosto de brega pra caramba. Tocava cavaquinho, aí comecei a passar pro violão. Do violão fui pro teclado, daí me interessei muito pelo arrocha. E aí o menino tecladista descobriu a gente, começou a lançar o CD da gente. E daí, graças a Deus, estourou. Alguém te influenciou a ser músico? Rapaz, até agora quem mais me apoiou muito na música foi minha avó. Porque ela sempre foi o papel dessa história toda, né? Que foi ela que sempre me apoiou. Deu aquele puxão de orelha. Devinho ficar aqui, romper a música. Vamos fazer música. Sempre foi ela que me apoiou. Quais são os maiores ídolos, assim, na música? Meus maiores ídolos, 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 né? Só tem um lá em Aracaju, que é de arrocha. Que é... É ele... É unha pintada. É de arrocha ele. Até agora... Até agora eu tô sendo fã de mim mesmo. Mas por enquanto, agora, né? E conta pra gente como foi gravar com Wesley Safadão. Rapaz, foi emocionante também, viu? Porque eu nem acreditava que o Wesley Safadão ia botar uma música minha no repertório dele. Que foi... Isso aí repercutiu muito, né? Que assim que eu tava no carro voltando pra casa, os caras... Caramba, Devinho Novaes. Os caras de Safadão estavam botando só uma música no repertório. Aí daí eu me emocionei no carro, né? E fiquei muito feliz. Porque depois... Quando passou... Quando passou um dia e... Quando foi de manhãzinha, ele ligou pra mim querendo que eu fosse pra o Ceará gravar o vídeo com ele, o videoclipe. Aí gravou um videoclipe. Graças a Deus chegou a 7 milhões de visualizações no YouTube e tá estourado. Como é pra você estar fazendo esse sucesso todo no Brasil? Pra mim tá sendo... Só tenho que dizer. Pra mim tá sendo o fluxo dos fluxos. É isso aí. Parabéns pelo sucesso. E como é de costumar aqui na TV Replay? Deixa uma palinha pra gente. Vamos lá. Também eu quero agradecer a galera aí da TV Replay. Pelo bom sucesso aqui do Boyzinho. Tá aí travestiando o Boyzinho aqui em Pernambuco. Em Canhotinho. E vamos pra música. Hashtag. Alô, Dono Tubar. Puxa uma moda. Que hoje eu vou me briagar. E desce mais uma cerveja. Hoje não tem saideira. Puxa, me dá isso. Obrigada. Puxa, me dá isso. Puxa, me dá isso. Puxa, me dá isso. Puxa, me dá isso. E hoje eu vou me briagar. Puxa, me dá isso. O importante é fazer os três. Puxa, me dá isso. O importante é fazer os três. Eu te mando pesares, você visualiza, você não é só de mim E se me machucar, machuca, as regras facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Amor, corpo no ar, mundo no chico, a moda E hoje eu vou desviadar, que merece mais uma cerveja De hoje na pensar em ter